Fala galera, aqui quem fala O Games tô na Arena 1, tô com raiva, não saio das Droga dessa Arena 1 aí, ó, minhas tropas tudo lixo aqui Olha que ruim Olha, muito ruim, não pressa minhas tropas aqui Então vamos batalhar Droga Tem que jogar aqui, ó Eu não ganho o baú Tem que jogar no campo de treino, galera Galera, só quero saber uma coisa Será, eu acho que eu vou Eu vou tentar ganhar alguma coisa Que é algum bicho No campo de treino Eu sei que eu não ganho o baú, mas eu ganho o Baby Dragon no campo de treino Três Nossa, flechada, olha essa flechada Nossa, não interessa que o gigante deixe... Dejelinho Dejelinho, eu já destruí Eu joguei uma mini P.E.K.K.A. aqui, ó E vou jogar uma bolada de fogo quando eu puder Ou posso jogar aqui, ou posso jogar aqui Se eu quiser salvar... Me salvar, eu vou jogar aqui Então eu vou jogar aqui Ó E mesmo assim não matou tudo Que eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder Eu vou colocar arqueira aqui Eu vou jogar as flechas aqui Porque as flechas dão, né Esses esqueletinhos ruins aí Essas porcarias não prestam pra nada Ó Vem brigar comigo, ó Olha aí, ó Morreu Toma O meu é mais forte Na verdade, tá no nível igual Em vez de... Nossa, esses bichos morrem com uma bolada Não! Maldito! A partida acabou Perdi Perdi Eu perdi Por que que eu não ganho mais bicho? Aqui, ó Descobri Tem que vir aqui, ó Na Arena 1 eu posso ganhar O... Goblin lanceiro Os goblins A cabana de goblins A falquilha O relâmpago E o barril De goblins Aqui no campo de treino Eu posso ganhar as flechas O bombardeiro A arquera O cavaleiro Bola de fogo Mini peca Ahn... Monsqueteira Gigante Príncipe Baby dragon Ahn... Exército de esqueleto E a bruxa Só que eu ganho o baby dragon Será que é só um desses? Não, eu acho que não é, galera Mas eu vou ter que jogar aqui, ó Eu acho que eu vou mudar o meu deck Não, não vou mudar o deck, não Porque ainda não é hora Não é hora de eu mudar meu deck Vamos pro campo de treino Eu vou esperar meu elixir Encher até o máximo Aqui, ó Olha Tá com oito E o máximo é dez Nove de elixir Dez Joguei o gigante Joguei o baby dragon E já vou jogar... Nossa, galera Tô ferrado Tô ferrado Olha as tropas que o cara manda Eu já vou jogar uma bola de fogo Eu acho que é aqui, ó Porque a minha peca e... A mini peca e... As coisas podem dar conta Eu vou jogar uma bolada de fogo aqui, ó Eu já vou jogar as duas arqueiras aqui, ó Pronto, eu joguei Aqui, ó Quem não sabe o baby dragon É uma... É uma carta épica Fala Aqui, ó Eu vou jogar um cavaleiro E já vou meter flechada aqui, ó E essa torre vai cair Ó, 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 ó Já vou colocar um gigante aqui Não, vou colocar os goblins lanceiros Eles custam pouco Mas eles não são tão fortes aqui Não, eles são bons, assim Eu gosto dos goblins lanceiros Gostam Mas não é... Nossa, que boa, assim Não é tão bom Goblin lanceiro Não fique usando só as coisas de goblins Você pode se dar mal Porque os goblins não são tão fortes, assim O cara jogou uns goblins lanceiros ali E já jogou umas arqueiras Nossa, eu venci Nossa, 3x0 Sou muito bom Sim, que eu não ganhei nada Ué, eu não tô ganhando nada Coloque nos comentários, hein Do negócio Porque eu não tô ganhando Não tô ganhando nada Olha aqui, galera Uma coisa Aqui na arena lendária Você não ganha nenhuma tropa Vou fechar aqui Tem baú de coroa Que eu ainda não ganhei Eu não tô ganhando coroa Não, eu tô ganhando, sim Tô ganhando Ganhei coroa Nunca vou ter tempo Ixi, esse cara aí Parece que nem É cara mesmo Esse cara aí Ele é Nossa Eu acho que isso daí é o jogo Eu tô louco Eu não encontrei o jogo As pessoas não poderiam ser tão fracas Meu Deus Meu Deus Que absurdo Já tô lançando Tropa boa Galera Lançar as flechas Lançar o dragão Vai, baby dragon Baby dragon Salva minha vida Eu vou colocar uma peca aqui A mini peca Vamos, mini peca Mini peca Eu já posso colocar aqui Bola de fogo e peca Vou colocar peca Peca, 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 peca Peca, 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 peca E vai ir a bola de fogo Porque aí no meio Vai destruir uma das torres Uma das torres Olha as orelhas Faz orelhas Faz orelhas Faz orelhas Faz a viqueira Aqui, ó Eu vou colocar um cavaleiro Esse cara vai se ferrar aqui Nossa Ele não sabe com quem Que tá ali dando o jogo O próprio jogo Nossa Ele não Pegou o pior adversário possível Que sou eu Vou arrebentar com a cara dele Quem não sabe Eu já tô marcando Pra fazer uma Batalha com o Gabriel O guri da van O colega de van Eu já marquei Pra fazer uma batalha Com ele no Clash Royale Ele vai colocar Negócio ali Daí eu vou atacar Ele vai ser a batalha mais épica E eu vou perder Porque ele já tá na Arena 4 Eu tô ainda na Arena 1 Então eu penso em evoluir bastante Eu preciso evoluir nisso daqui Porque eu tô muito ruim Eu sou um lixo nesse jogo Aqui, ó Tem que evoluir, né? Tem que evoluir Tem que evoluir Tem que jogar flecha Tem que jogar flecha Tem que colocar golem lanceiro Tem que colocar baby dragon Já vou meter uma... Meu Deus Olha a religião de esqueleto Que o cara já jogou Aqui, ó Jogou um país inteiro Só em esqueleto Aqui Meu Deus Destruí minha torre Não, não pode ser Eu vou jogar flecha neles Ó, morreu 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 Bora pra morrer Morreu Ai, meu Deus Vai acabar a partida Não, 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 não Não deu tempo De eu destruir A torre principal Maldito Não deu tempo De eu destruir A torre principal Drona Conseguiu O que eu fiz As coroas Mas, bom, galera O vídeo acabou Por aqui E tchau Fui